Fala galera, você que já é membro aqui no canal, aqui a gente vai ter várias exclusividades grupo de whatsapp, vai ter também vídeos exclusivos só para os membros e também live compartilhada a live compartilhada funciona, quem for membro a gente vai fazer uma interação você vai ficar na sua casa, eu vou te mandar o link e a gente vai conversar sobre o Botafogo no meu canal com o pessoal também interagindo, então vai ser muito legal a gente sabe que muitos famosos vêm fazendo live compartilhada e você que é membro pode ter essa opção aqui no meu canal grupo de whatsapp, eu sempre vou mencionar a vocês vai ter a situação da live compartilhada, vídeos exclusivos então um membro não perde nada